Seladora a vácuo de câmara com uma barra de selagem de 22 centímetros. Tem 35 centímetros de profundidade e 9 centímetros de altura interna da cuba. Trabalha na posição horizontal para embalar produtos sólidos em geral. E na posição vertical para embalar produtos em pó, líquido ou pastosos. Possui contador de processos. Construída em estrutura e cúpula robusta de aço inox 304, mais resistente para a operação. Possui acessórios opcionais para suporte e molde para embalar na vertical. Indicada para restaurantes, padarias, bifês, entre outros segmentos. Possui bomba de vácuo de alta vazão, o que garante um ciclo de vácuo rápido e eficaz. Disponível na tensão 110 volts ou 220 volts. O funcionamento é semi-automático simplificado. Utiliza a embalagem a vácuo nylon poly. Ligue a seladora vácuo no interruptor geral. Para iniciar o processo, coloque o produto dentro da embalagem e posicione a embalagem corretamente na barra de selagem. Abaixe a tampa fazendo uma leve pressão. Enquanto o processo de vácuo está em andamento, você pode preparar a próxima embalagem para dar continuidade ao procedimento. Coloque a seladora vácuo na posição vertical. Para selar embalagens aluminizadas ou com dobra, regule o tempo de selagem para 10 segundos. Posicione o produto dentro do molde e coloque as placas niveladoras até que a embalagem alcance a barra de selagem. Empurre a tampa fazendo uma leve pressão. Para embalar produtos líquidos, utilize o molde adequado e repita a operação. A tampa abre automaticamente e seu produto já está pronto.